As estações de metrô amanheceram fechadas. Praticamente toda a população paulistana foi pega de surpresa. Eu fui pega de surpresa, eu não sabia que ia ter greve. Fiquei sabendo cedo, tá? Não tem previsão deles voltarem. Quando é avisado antes, a gente já se programa, né? Agora pegar a gente assim de surpresa fica difícil. A paralisação foi decidida em cima da hora depois que o sindicato da categoria informou aos trabalhadores que 10% dos salários seriam cortados. Em assembleia, os metroviários decidiram então cruzar os braços nesta terça-feira.